Tchau, 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 mamãe Eu não sei o que é ser Eu salto um pouco e escuto Eu escuto Eu aprendi a tocar um par de canções Aprende de tudo Eu sei o que? Eu sei o que? 6 canções? Eu não sei o que é a guitarra Eu não sei o que é Rapidinho ele pegou Porque seria assim Que bom Vamos Porque seria tão perfeito Que diz? Não matem a música Quem é esse? Não sei o que é Não sei o que é Mais as de William Juliao Juliao Vamos! Atea, 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 mamãe Eu vejo... 50 euros Diz que vale... Para ir En Electro Temo Eu vejo 15 dólares 15 dólares Ni 15 dólares Ni 15 dólares Quieren pagar Simo Ni para este El man El Extreme Ni para ese No quieren pagar 15 dólares Menos Tem gente, tem gente Não tenho nada Vou avisar se vai avançar Estou avançando Estão, estão Estou no escove a meter Estou no escove a meter Estou enroba Que cabrón, me quito daqui Estou roubando aqui Estou roubando aqui Todos morreram, falta Falta, falta Bueno Estou roubando aqui Tem gente mais Estou roubando aqui Eu tenho as suplências Ok E aí O sábado não O sábado não Amanhã não Não sei Não sei quem ouvir Que lindo, se está vendo O Cristian, vou aí? Estava dizendo Que me animo, me vai junto O Pony ganou, é muito claro Vai chatear, se vai pôr uma pelada O que vai fazer do vento? E esse mano só toca, está despechado Não aguanta Ahorita caem na malata Estou despechado, não é? O que vai fazer? Despechado não chega, não são as mano O que vai fazer? Tem golpado, o VSS Quero uma porta do... Uma mira por ponto B, marca o resgate De ponto? O que é que é isso? Não tem um problema Não tem um problema O que? Não tem um problema Não tem um problema Sim, não tem um problema Aqui está Os inimigos estão em frente Mas não tem um problema O que é que é que é isso? Acontece, vamos fazer som Para não ter que ver Que é isso? É isso aí Não tem um problema Não, não tem um problema Não, não tem um problema Aún não vienes. Aún não abre o cheveu. Aqui é o AVS, se quiser. E um casco nível 3. Eu te vou comer. A M762. E a M4. Eu preciso de uma de 3. Uma de 3. Vou comer. Um abraço. A M24. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir com alguém que está acertado. Uma de 3. Eu tenho que ir com ela em meio. Vamos lá! 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 Encimita me ha costado! Vamos lá! 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 Agora não... O que é que necessita é uma mira... Ah, não tem... 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 Vamos lá. 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 Por ponto, o que não é? Uma holográfica, porém Uma holográfica, sim, tenho 20 Porta, por rosto, digo A frente Temos bem, vamos Segura, é despeitado Marquendo Márquelo, márquelo Aqui está, aqui está, aqui está, aqui está, aqui está Enemies ahead Se hace bien, se hace bien Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Bento, vindo, 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 para cá Bento, vindo, vindo, para cá Bento, vindo Tira Oh, me roubaram lá muito Está tocadíssimo, aí mesmo está Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Opa No, what's it inemies ahead Aqui está outro Aqui é onde eu estou Está vendo, está vendo Você viu? Aqui está Vale, muito Quantos nos faltam? Nos faltan 2, não 2 1 só Váá potencial Obviamente Mais Minus Minus Ele está em frente 2x2 Están aqui 2x2 Están aqui Falta 1 Falta 1 Falta 1 Falta 1 Falta 1 Falta 1 Está ali mismo o no? No, aqui no se no 2x2 1x3 Falta 1 3x3 Falta 1 Algo li Vamos a ver Ai, che, che... Le pisei oi Le pisei oi Le pisei oi